Os primeiros dias de fevereiro foram marcados por muito calor, um cenário perfeito para se estar em uma praia, se refrescar, curtir o mar. Mas enquanto alguns ainda tem o privilégio de aproveitar o sol do litoral norte, outros precisam trabalhar e sofrem com os dias mais quentes do verão. Ele também tirou férias em janeiro e resolveu voltar agora, exatamente no mês em que a maioria tem que trabalhar. Em Ubatuba, enfrentar o sol forte com sapato, calça e camisa foi uma verdadeira tortura. Queria estar na praia, com certeza, curtindo a praia, pegando bronze, com certeza, mas a profissão realmente impede a gente, a gente tem que trabalhar aqui de roupa social, calça social, sapato. Claro que gostaria de estar aproveitando a praia, mas final de semana só garantir sempre a gente, né? Mas como querer nem sempre é poder, ao invés de garantir espaço na areia da praia, o jeito foi ter que disputar vaga na fila do banco. Enfrentar a fila não é com a gente, não. A gente que mora no litoral, né? A gente não gosta muito, não. Já tem o estresse do dia a dia, do trabalho, ainda tem mais a fila para você enfrentar ainda, né? Queria estar na praia ou não? Um dia, mas não sei jogar futebol, nem tocar pagode, né? Tem que trabalhar um pouco. Segundo a meteorologia, esse calor que tem feito nos últimos dias é provocado por um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens. O fenômeno deverá prevalecer até quinta-feira, mantendo as temperaturas na casa dos 34 graus. Sorte de quem ainda tem o privilégio de desfrutar um pouco mais da paisagem. Para eles, a única preocupação ainda é manter a bebida gelada. Eu trabalho por conta própria, então eu posso tirar quando eu quero. Então eu tirei uma semana. O ano comer depois do carnaval, né? Você está curtindo, hein? Curtindo. Valeu. Quem pode, pode, né? Hoje os termômetros registraram 35 graus em Taubaté. Foi o dia mais quente de fevereiro. E o calor vai continuar nesta quarta-feira. Confira a previsão do tempo. A massa de ar seco deixa a madrugada de quarta-feira sem nuvens sobre o Vale do Paraíba, Serra e Litoral Norte, garantindo uma manhã com tempo aberto e com temperaturas um pouco mais baixas. Mas atenção para os elevados índices de radiação ultravioleta e baixa umidade relativa do ar. A polícia civil de Jacareí investiga denúncia de abuso de poder por parte de guardas municipais. Eles teriam agredido uma mulher na frente do filho. O caso aconteceu no mês passado. Ainda muito abalada, a dona Maria Celina se emociona ao contar a suposta agressão que sofreu de guardas municipais de Jacareí. Eu, meu filho, meu sobrinho, eu encontrei com ele na cidade. Encontrei também com um rapazinho. Entendeu? Daí ele falou assim para mim, assim, ó tia, ali tem uns pés de manga. Meu menino também falou, ó mãe, vamos catar os pés de manga. Daí nós estávamos sentados num lugar, negócio de skate lá. Daí chegou as guardas, chegou três guardas primeiro, meteu o revólver na cara do meu moleque. Segundo a faxineira, mesmo afirmando que tinha problemas psicológicos, não foi poupada das agressões, presenciadas pelo filho de apenas 12 anos. E me xingou de tudo quando foi enorme, agarrou me espancar, meu sobrinho se jogou em cima de mim. Entendeu? Daí eu chegando lá na delegacia, com o braço cortado, cheio de sangue, inchou a minha mão. Eles falaram assim que minha mãe estava trazendo ali para usar droga, né? Mas o que acontece? Eu não estava fazendo isso. Dona Maria Celina não registrou o boletim de ocorrência, mas procurou o Ministério Público. Ela foi ouvida como todas as pessoas que nos procuram aqui na promotoria. Teve acesso aqui à promotoria de justiça, explicou a versão dela e a gente fez o encaminhamento para que ela fosse ouvida no local adequado, que é na delegacia de polícia, onde inicialmente os fatos são apurados. O procedimento, o inquérito policial, onde os fatos são apurados na delegacia, são encaminhados para o fórum no momento posterior, quando o delegado terminar a investigação. A Prefeitura de Jacareí informou por meio de nota que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade e que os procedimentos feitos pela Guarda Municipal foram corretos. O marido não se conforma com o descaso das autoridades. É muito humilhante, um cidadão. Então eu gostaria que eles paguem por isso. A região central de São José dos Campos vai oferecer mais vagas de estacionamento rotativo. A área de Zona Azul será ampliada em algumas ruas. No total, serão 573 novas vagas. As marcações e os parquímetros já estão prontos. A partir de 1º de março, seis ruas centrais de São José dos Campos vão receber o sistema. Outras sete que já operam com a Zona Azul serão prolongadas. É o caso da Siqueira Campos, que mantinha a cobrança até a parte da rua. Com a novidade, a opinião entre os comerciantes ficou dividida. Para mim foi bom, porque o pessoal lá do centro vinha, parava o carro aqui, largava o carro o dia todo. E os meus clientes daqui tinham que parar o carro lá embaixo. A mercadoria que chega, o caminhão de cimento e o caminhão de areia. O que a gente faz? Tudo a hora que parar tem que pagar? Não é justo, né? No geral, são 573 novos postos de estacionamento, sendo 13 vagas para deficientes e 18 para idosos. Quem precisa sempre de uma vaguinha para fazer o serviço rápido, aprovou a medida. Eu acho correto, teria que cobrar mesmo. Isso aí inibe o pessoal um pouco de sair de carro para a rua, né? Incentiva a sair de bicicleta, a pé um pouco, aí o planeta agradece, né? E é justamente esse o objetivo da ampliação do sistema. A partir do dia 1º de março, a gente começa a fazer tanto a parte de cobrança como a parte de fiscalização. Quem não quiser ir até os parquímetros, há opções como cadastramento por telefone, com desconto no cartão de crédito. Pelos smartphones, há um aplicativo que permite ativar e desativar a Zona Azul. Olha, a gente espera que realmente essas vagas tenham uma rotatividade da vaga, né? Com que isso daí a gente consiga ganhar tanto o comércio, como também as pessoas que vêm ao centro da cidade para se resolver algum problema ou pelo próprio comércio, para que ele possa achar uma vaga mais fácil. No próximo bloco, a programação da Orquestra Sinfônica de São José dos Campos, que inicia as atividades em 2012 e ainda as notícias do esporte na região. A gente volta em instantes, não saia daí. Agora sete e oito.